Olá, hoje estamos com o Manoel Olayo, que é o representante da Triumph Portugal. É uma marca que está em franca expansão no nosso país. Obrigado por ter aceitado este convite. Obrigado, Margarida. Parabéns pelo vosso trabalho, que tem ajudado bastante o motociclismo em Portugal. Muito obrigada. Vamos à primeira pergunta, que é... Eu gostava que retratasse um bocadinho o caminho da Triumph, com as dificuldades e os mitos, até ao ponto de viragem, e que falasse um bocadinho da marca hoje em dia em Portugal. A Triumph é uma marca que nasce no princípio do século XX, em 1902, à semelhança de outras marcas inglesas e algumas americanas. Passa por um processo de industrialização a partir da Primeira Guerra Mundial, como fornecedor no exército inglês. Depois, na Segunda Guerra Mundial, continua a produzir em série e em grande quantidade para a guerra também. Depois, nos famosos anos 50, com o aparecimento da Bonneville, torna-se uma marca de culto e uma marca de mito, que é a Bonneville que trouxe atrás deste nome. Nos Estados Unidos, nessa altura, a Bonneville foi um sucesso tão grande, que passou a ser o mercado mais importante da trem para o mundo, nessa altura. Depois, um pouco mais tarde, já nos anos 60, continuam a produzir e nessa altura produzem já cerca de 50 mil motos a ano, ou seja, um número grande para uma marca na altura. Portanto, torna-se uma marca icónica e uma marca mundialmente conhecida. A partir de então, nos anos 70, aparecem os japoneses com a força no mercado e a criarem dificuldades na indústria europeia, das motos em particular e nas marcas inglesas mais vincado. A Triumph passa por problemas, tal como outras marcas inglesas, e fecha as suas portas nos anos 70, deixa de produzir. Em 1985, o Sr. John Bloor, um conhecido empresário inglês, compra os direitos da marca e compra a marca e decide, então, fazer um trabalho de longo prazo com a Triumph. Em 1990, aparece a primeira grande fábrica da Triumph em Hinkley, onde começa, então, a marca a mostrar-se ao mundo como uma nova forma de estar no mercado e a produzir motos de grande qualidade. Em 2002, tornou-se um grande revés com o incêndio na fábrica e o Sr. John Bloor, com a sua persistência, não deixa que a marca caia e, pelo contrário, aproveita a oportunidade para, então, produzir motos em série com as novas tecnologias. E hoje podemos dizer que a marca, hoje, como hoje é uma referência no mundo das motos de Triumph, consegue lançar novos modelos e estar rapidamente no mercado e seguir as novas tendências. Dando continuidade a este sucesso, a vossa expansão nacional não foi indiferente, tanto cá dentro como lá fora. Eu gostaria que falasse um bocadinho de números, resumidamente, para as pessoas perceberem o vosso crescimento. Muito bem. A Triumph tem vindo a crescer nos últimos anos bastante. Quando há três anos a marca anunciou que tinha produzido 50 mil motos, foi um número grande e um número que voltou a produzir acima das 50 mil novidades. A gente ficou muito contente e hoje, quando sabemos que a marca, hoje, em três anos, produz mais de 80 mil motos, ou seja, tem um crescimento de 50% em três anos. Nós, em Portugal, seguimos também o mesmo caminho, com crescimentos superiores. Também a verdade é que é que vimos números mais pequenos, começámos com números mais pequenos. Posso lhe dizer que, em 2013, quando ficámos com a representação, vendemos, pelo ano, 65 motos e esperamos, em 2022, fechar com um número de 500 unidades. O sucesso do mercado e as tendências são as Trails. Neste caso, as Trails têm tido um desempenho exímio no off-road. Eu gostaria de saber se há mais alguma novidade no próximo ano, nos próximos anos, para fora de estrada. Bom, de facto, as Trails são uma tendência do mercado. Hoje, representam já cerca de um terço das nossas vendas em Portugal. Iremos ter motos de off-road, iremos ter motos de Enduro e de motocross. Não sabemos ainda totalmente como é que vai ser a produção, mas que em 2024, esperemos, podemos ter alguma coisa já nesse segmento. Agora sabemos que é um segmento diferente e que tem uma forma de trabalhar diferente. Não é exatamente como as motos de estrada do dia-a-dia, precisamos estar em sítios diferentes e trabalhar num projeto diferente. E não sei se foi há uma semana, há duas semanas, que recebi a notícia que vocês tinham comprado uma marca de motos elétricas. Verdade. A Trails anunciou a compra de uma marca de motos elétricas, uma das primeiras marcas de motos elétricas de sempre. Acreditamos que, naturalmente, é mais um passo no crescimento da marca. Qual é o segredo da marca ter, neste momento, preço, mas com componentes de altíssima qualidade? Bom, a Trails já demonstrou e já mostrou ao mundo o que é capaz de fazer. Eu recordo que há uns anos, quando a Trails fez um acordo para ter os seus motores no Moto2, para fornecer os motores do Moto2, meio mundo veio pôr em causa e perguntar como é que era possível a Trails ter conseguido, ou querido, entrar nesse mundo, um mundo que, em teoria, não teria experiência, que não conhecia e que seria difícil. Depois, a Trails, nessa altura, aprovou ao mundo que tinha tecnologia. A Trails é uma empresa fundamentalmente de engenharia de ponta. Mas sabemos que a Trails é uma marca premium, sabemos que sim, pelos seus componentes, pelos seus equipamentos, pela sua dinâmica de condução. E, fundamentalmente, um dos grandes objetivos é que os clientes possam tirar o prazer máximo da sua Trails. Com isso, claro que os componentes, alguns, são de topo de gama e a Trails não quer deixar isso para trás. E, por isso, têm fábricas em vários sítios para produzir alguns desses componentes. Não os compra todos fora. E, então, essa qualidade que consegue fazer, porque não depende de terceiros. Sabemos que nós não vendemos preço, vendemos qualidade, vendemos produto, mas sabemos que hoje o mercado é competitivo, as outras marcas são fortes também. Nós sabemos que não temos receio, não temos medo dos nossos produtos, porque eles são líderes na qualidade em cada segmento, em cada mota nova, trazer-nos para o mercado. De maneira que vamos continuar a produzir qualidade. E agora, os últimos segundos, eu sei que quero fazer aqui alguma dedicatória ou algum agradecimento. Sim, gostava de agradecer, em primeiro lugar, o sucesso que tivemos neste último ano, ao nosso staff, que temos uma equipa de profissionais altamente competentes. Tivemos o nosso melhor resultado sendo, principalmente nesses últimos seis meses, onde, depois de algumas dificuldades e com um ataque informático brutal que tivemos aos nossos dados, tivemos quase parados. Por essa circunstância, tivemos uma equipa que demonstrou estar ao nível das grandes empresas e queria dar um grande agradecimento a todos os nossos colaboradores. Obrigada por este bocadinho. Aí em casa, a Traumf tem dado nas vistas nos últimos anos. Se anda distraído, venha dar um olhinho. Até à próxima semana. Legenda Adriana Zanotto